Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Estamos no ar, gente. Para de falar besteira. Chegou, acabou. Esse é o Drops de número 41. Olha, quase minha idade. Me chama do 43? 43, você ganha beijo na boca também? Eu ganhei 40 aqui, ó. Não, você não fez 40 ainda. Não, mas eu já prometi. Mas ele precisa dar os 40 beijos, um por semana, já tem que começar agora. 43 é minha idade. Então, você vai ganhar um dos 40 beijos do Caio. O daqui dois é o que você já está autorizado a beijar na boca. Não, eu não quero beijar na boca, gente. Para. Não pode. Agora, com o Covid, não pode ter beijo na boca. E se você é um idiota, um incapaz, e está acompanhando esse Drops, de acordo com o Karnal, que se filiou a Proerde, agora o glorioso Karnal. Proerde! Proerde, como é? O glorioso Proerde, você viu, do policial militar? Sim, a minha filha até faz as coreografias do Proerde. E o grande Proerde, que agora tem o Karnal como carro-chefe. Se você é um idiota, maconheiro, que gosta de besteiras e papo sério, você está aqui no Drops do Senna. E já quero agradecer todo mundo que acompanha o Drops. Audiência aí intempestiva, batendo recordes. 3 mil de média, já dá para substituir aí a... 50% de ganho. Já, já dá para substituir a Globo. Já está batendo com o Fantástico. Que a gente sobe na época, no horário do Fantástico. Vamos fazer o especial do fim de ano, todo mundo de branco, dançando. Eu topo. Eu acho que precisa. Eu topo. Se é para bater a Globo, vamos bater com estilo. Gente, eu topo. Ainda não... Eu queria alguém que... Quem quiser arrumar um chapéu de sirene, estou aceitando aí, porque é uma das promessas que não aconteceram. Aliás, a sirene tinha que mudar de banda esse ano, né? É que não tem ainda uma banda, né? É. Tentou o vazio, né? No final do ano passado. Tentou o vazio, não rolou. Ainda não... Tá, mas já que a gente está falando de sirene, eu queria pedir para quem ainda não escutou o episódio do disco com o Igor, que vai escutar. Quem já escutou, eu agradeço. Mas quem não escutou, deve escutar. E quem já escutou, por favor, compartilhe. Mande para os amiguinhos, porque o Sena precisa desse apoio. Algo me diz que a sirene desse ano vai ser a cripta, né? Já iremos comentar sobre, hein? Inclusive, temos a galera do mal já saindo do buraco para falar mal da cripta. Mas, se você não é um apoiador, se torna um apoiador aí do Sena. Tem os links na descrição desse vídeo aqui. A gente tinha um monte de plano para quando a gente inventou esse negócio de apoiador, né? A gente tinha plano de chamar o pessoal, chamar o apoiador para vir ver gravação. Sim. Fazer plateia de apoiador para gravar o Drops. Tipo o Sérgio Groz. É, tinha um monte de ideia legal. Vai acontecer. Não, vai acontecer. Mas é que eu digo, para quem é apoiador e estava nessa expectativa, a gente tinha um monte de ideia legal para fazer, chamar o apoiador em dia de gravação. Ia ser legal para o caralho. Imagina gravar um programa desse, sim, com 10, 15 apoiador aqui junto com a gente. Então, mas mantenham as expectativas. A gente quer que isso aconteça. É que eu digo, o pessoal está pagando. A gente está fazendo um negócio aqui, só que as ideias legais, porque a gente queria falar, vamos fazer conteúdo exclusivo e tal. Só que isso daí, mano, o povo já está cansado de ver vídeo. A gente queria fazer coisa presencial, né? É, pois é. Mas deu uma murchada aí. Aliás, falar em vídeo presencial, não presencial, ontem foi para o ar. Eu vivo sempre num multiverso. Ontem foi para o ar o falatório sobre Trash Metal, que levou dois anos para sair. Dois anos saiu, mas saiu o falatório sobre o Trash Metal. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei. Uma hora e meia, já batendo um podcast aí quase... Já tem aquele... Como é o nome daquele podcast? É infinito. Xadrez Verbal. Podcast de seis horas. Xadrez Verbal é infinito. É infinito, né? É um dia. Os caras percorrem toda a geopolítica mundial, assim. Ah, tá. Mas é tipo uma narração, não é uma conversa, né? É uma conversa. Ah, nossa. Seis horas. É interessantíssimo. Não, porque eu ia falar do Hardcore History lá. O Hardcore History é seis horas, né? Tipo, a Primeira Guerra são... Três de seis horas? Não, são oito episódios e quatro horas. Oito de quatro, é. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Então o falatório bateu uma hora e meia aí. Foi interessantíssimo. Tivemos o Guilherme Elias e o glorioso Bruno Teixeira. Também tivemos o... No final de semana passada... Duelo de baixistas. Hã? Duelo de baixistas. Duelo de baixistas. E... Hoje... Temos mais um Drops. Já quero... Aliás, lance de apoiador. Quero aqui revelar pra galera que a gente ficou... Vou dar uma de pastor. Aproveitar que eu tô no espírito de pastor. E pedi o dízimo. É o seguinte, o Senna estagnou ali nos oitocentos reais de apoiador. Todo mês. A meta é, até junho, pelo menos os mil e quinhentos. Brasil, tá comigo? Dobrou a meta. Dobrou a meta. Dobramos a meta. Vamos tentar aí ajudar pra gente fazer esses planos acontecerem no futuro, quando tiver vacina. E falar em vacina, vamos começar agora. Já estamos aqui. Só rapidinho. Só um adendo à coisa do apoiador. Só pra o pessoal entender pra que serve o dinheiro do apoiador. Porque tem gente nova aqui no canal também. Comprar vinho! Não, não. Esse vinho é comprado com dinheiro nosso. Dinheiro nosso com cupom. Em dia de gravação, são, além de banda, equipe total, deve dar umas 12 pessoas. A gente dá almoço pra todo mundo no dia de gravação. A gente compra um ou outro equipamento. Os microfones pra gravar podcast foram gravados com dinheiro de apoio, que ajuda a melhorar a qualidade dos programas. Iluminação. Iluminação também. Então, um monte de coisa. A gente tá... Porque tudo que a gente usa aqui, normalmente, nos programas, é nosso, né? É equipamento nosso. Eu tô... Tipo, aqui a gente tá no estúdio. Nada aqui é nosso. É tudo do estúdio, né? Tudo do Feminimob. Então, a ideia é que a gente vá substituindo e passando a usar coisas nossas, né? Então, pra gente poder ter uma estrutura independente também. Então, todo esse apoio vale pra ajudar a gente a ficar cada vez mais independente, né? Porque se não tivesse um monte de gente ajudando, a gente não estaria realizando o canal. E nesse sentido tá rolando, né? A gente tem conseguido comprar algumas coisas. Sim, exato. Tá rolando. Em breve teremos câmeras docenas, uma série de coisas. Sim, sim. Então, vamos dobrar a meta aí. Porque quando não tiver Covid, a gente já faz um Drops itinerante na sua cidade. Todo mundo... Imagina o Drops itinerante? Era a minha ideia. Era aquela ideia que eu falei pra vocês. Tipo, igual o... Last Podcast. Last Podcast, é. Tipo, imagina fazer um Drops... Fazer um Drops, sim. No Recife. Sim. Com o pessoal de lá, assistindo, com o apoiador de lá, assistindo. Fazer um Drops, sei lá, qualquer lugar. Um monte de... Eu quero Drops degustação. Que é pelo Brasil e com comida. Boa. Isso aí... Aí o Estevam podia... Imagina o tanto de vídeo que não dá pra gravar. Olha. Pra caralho. Fazendo essas viagens, né? Então... Era tudo plano pra 2020. Infelizmente. Mas... Vamos entrar aqui... Vamos pra vontade de morrer. É, ultimamente eu não tô apresentando mais, porque a galera é fixa. Então, não apresento que já sabem quem é mais, já sabem quem é Estevam. Todo mundo já tá mal também perguntar se tá bem. É, também não é. Um comentário sobre quarentena. Vocês viram o Ted Nugent. Sabe aquele guitarrista? Sim. Caipira. Americano. Sogro do Scott Ian. É mesmo? É mesmo? Não sei. Ah, não. O sogro do Scott Ian é o outro. Peraí. Enfim. Já vou lembrar. Ele foi anunciar que a... Anunciou que a turnê dele foi cancelada de novo pra 2021, né? Por causa da quarentena. E daí ele, puto, esbravejando, falou... Por que que... Não entendo por que que agora essa história de lockdown, de quarentena, agora? Por que que inventaram isso? Por que que não teve quarentena pro Covid-1, 2, 3, 4, 5 e até 18? Não é possível. Eu espero que isso não tenha acontecido. É sério. Não é possível. Eu não entendo por que que agora no 19 vai ter que inventar esse negócio de quarentena. É, não tá fácil o Brasil. Mas, aliás, antes de... Já pra gente começar a sofrer, eu queria perguntar aqui para os dois. Assistiram o clipe da Cripta? Gostaram? Sim. Sim. Eu estava na gravação. Tem o making-off subindo dia 12, vai pro ar o making-off que eu fiz da gravação do clipe. Aliás, foi gravada onde? Foi gravada aqui em São Paulo. São Paulo mesmo? Duas diárias. Uma diária numa fazenda aqui em Cotia e outra diária num estúdio, também em Cotia. Não, desculpa. A fazenda aí é em Osasco, na divisa ali. Tinha a atriz? Ou eram todos os personagens ali, óbvio? Não, a Fernanda... Ah, é? De cabelo. De cabelo? É. Pausa só pra eu consertar o meu erro. O sogro do Scott Ian é o Meat Loaf. Nossa, caralho. Caralho. Errei, mas não errei longe, vai. Acertei a década. De relevância. Mas e aí? Como que foi? Tipo... Gente, mega produção aquele clipe. Mega produção. Sim, produção de cinema, é gigante, é. Foi o primeiro dia de filmagem, tinha, sei lá, umas 50 pessoas na equipe e tal. Foi bem legal, foi bem foda. Ó, foi um comentário que eu fiz até pra Fernanda no dia da gravação, pra elas todas, né? Eu já participei de uns 20 clipes do Sepultura. Eu nunca vi uma produção desse tamanho, assim. Foi gigante. É mesmo? A produção mesmo era... Gigante. Produção de cinema mesmo. É da O2, o filme. Caralho. Com o diretor da O2. Diretor de cinema da O2, que fez toda a produção. E muito foda, muito legal, assim. O making-off vai pro ar, acho que dia 12, no canal da Napalm Records. São dois episódios. Tem um episódio do primeiro dia e um episódio do segundo dia. A galera pirou, né? Sim. A galera, pelo que eu vi, gostou muito. Foi muito bem aceito aí o clipe da Cripto. Eu gostei, eu gostei da música. Disco bem bom? O disco é bom. Eu gostei. Eu gostei do disco, mano. Eu achei bem legal, assim. Death Metal melódico, assim. Bem Chuck Schroeder, bem... Sim, sim. Eu gostei pra caralho. Gostei da capa. Aquela é a capa do disco já ou não? Sim, é. O que elas anunciaram essa semana junto com o clipe. É, gostei da capa. Gostei da capa. Eu esqueci o nome do ilustrador. É um cara que faz todo um monte de capa. Ah, é verdade. É. Um cara manjado aí da cena. A memória foi embora. Eu tenho críticas, apesar de eu ter gostado da capa. Porque eu acho que é uma moda que todo mundo tá seguindo, assim. No Death Metal, pelo que eu tô vendo. Todo mundo seguindo uma mesma linha por uma questão de adesão de mercado. Você tá faltando a galera ousar. Então, mas é a mesma coisa do papo de trash de ontem, né? Mas tá, tipo, muito padrão. Eu gostei da capa. Quero reiterar aqui. Gostei da capa. Mas se a gente olhar de 20 bandas de trash que lançou, 15... Sim, a mesma estética, a mesma estética, né? Sim. Ah, mas eu acho que é normal dos movimentos. Ainda mais quando é um movimento resgatado, né? Um estilo resgatado, tipo o trash e o death e tal. Eu acho que é... Quer resgatar tudo, né? Tudo. Desde a sonoridade até a estética visual. Mas elas, em termos de sonoridade, é uma repaginação legal. Sim, sim. É, isso aí é uma coisa legal. O pessoal aí que não ouviu vai se surpreender. É, o disco tá bonito. Eu gostei bastante, assim. Sou, lógico, suspeito pra falar. Inclusive, o disco foi gravado nessa sala. Sim. Mas é, mas eu gostei. Acompanhei todo o processo e tal. Tem making of do disco também, que eu tô editando pra soltar também. Tem bastante coisa, material feito aqui. Já que a gente tá falando de death metal, vamos passar da cripta e agora vamos pro momento... Aquela primeira leva de sofrência. O programa hoje será tecnológico, hein? O tópico. Dá pra colocar uma trilha sonora do Blade Runner, de fundo. Podia colocar os letrinhas do Matrix, de fundo. É, nesse momento vai ser de sofrimento. Não sei se vocês têm acompanhado, mas essa semana foi debatido o projeto que permite que empresas privadas garantam o direito de comprar vacinas. Como que vocês estão vendo esse movimento? Vocês acham que isso vai vingar? Ou é mais um movimento pra atrasar vacinação pra todo mundo? Eu acho... Posso? Por favor. Eu acho que vai ser igual aquele negócio de... Quando as aéreas falaram que ia cobrar... A passagem ia diminuir? Não, é que ia cobrar a bagagem separada e a passagem ia ficar mais barata porque não ia incluir a bagagem. E o que aconteceu foi que a passagem ficou no mesmo e se passou a pagar mais caro. Eu acho que vai ser tipo a mesma coisa. É só uma desculpa com um discurso bonito, discurso qualquer. Não, pra mim é literalmente sabotagem. Isso é sabotagem. Tem cara de sabotagem. Eu tô com essa sensação. Se eles comprarem porque eles querem poder comprar vacinas não aprovadas pela Anvisa. E se você comprar uma vacina não aprovada pela Anvisa, o SUS não pode usar. Mesmo que eles doem metade pro SUS, porque seria isso dentro do projeto, né? Se eles doarem essa metade pro SUS, o SUS não pode usar porque a Anvisa não aprovou. Então eles vão lá e vão voltar e vão falar assim, senhor juiz, olha só, o SUS não quer nossas vacinas, então nós gostaríamos de entrar aqui com uma liminar pra usar 100% das doses que importamos. Isso é sabotagem. É tipo, já que a Anvisa não aprova, então a gente vai usar tudo, tá? Ai, nossa, essa Anvisa, viu? Que difícil morar no Brasil. Sim, até naquele vídeo que eu mandei, não sei se você chegar a ver, da comentarista do valor econômico, hein? Ó, não tô colocando uma opinião de uma comentarista do valor econômico. Ela era contrária e ela deu um exemplo ótimo, porque é óbvio que tem o Lex Luthor de fundo, que é o véio da Havan. Ela falou, não, ele vai lá, vacina todo mundo da... O Lex Luthor é uma bela promoção pro véio da Havan, hein? Mas é o que parece. É um gênio do crime, o Lex Luthor. Mas esse cara é um gênio trapalhão do crime. Ele vai lá e vacina todos os funcionários, reabre as lojas, e aí o povo que não tá vacinado vai lá e a gente entra num loop infinito de desgraça, assim. Eu, assim, particularmente, eu não tinha muita dúvida de que a elite empresarial brasileira era escrota. Mas acho que depois de um ano, eu tenho uma convicção que nada me tira, que é uma das piores do mundo. Se não tá na top 5, assim. Porque os caras são muito escrotos. Muito escrotos. E, aliás, em paralelo, tem aqueles que protegem eles. Os militares também não cederam leitos ociosos nos hospitais militares pra atender a população. Mas, mano, o exército no Brasil, sabe aqueles, quando você vê, sei lá, filme norte-americano, aqueles seriados, que tem sempre aqueles velhos ricos, que tem o clube de golfe, que tem o clube de... Sabe quando tem aqueles clubes exclusivos de ricos? Sim, o clube. O exército brasileiro é isso, mano. É um clube de velho. É um clube de velho rico. Não de velho rico. É, sim. Mas de velho de carreira, né? Velho de carreira. É um clube. Rico pelos benefícios. Não rico financeiramente, mas rico em benefícios. Não, é rico pela persistência de estar lá, né? Patentes mil que não dá na prática, não serve pra nada. E aí, assim, os civis não podem usar os leitos militares, né? Mas os leitos são para militares e seus familiares. Pois é. Que, nesse caso, são civis. Pois é. Então, isso fica um pouco complicado na letrinha, né? Tudo que eles fazem em prol do exército é pra deixar esse clube sempre fechado. Não é nada. Não serve pra nada. O pai compra um título e todo mundo pode usar. Aquelas vidas militares. É, né? Imagina os jantar que não deve ter. As coisas que não deve ter. Pra caralho, né? Não é à toa que, nesses últimos tempos, tem aqueles gastos gigantescos com picanha e coisas mil. Eu acho interessante. Essa definição eu nunca tinha parado pra pensar. Eu acho o militar brasileiro nada mais do que uma galera paga pra ser inimiga do povo. Esse é meu ponto. Mas a melhor definição é carreiristas de um clube privilegiado. Tipo, tá ali, tem uma vila militar... Então, mas como qualquer coisa no Brasil, né? Qualquer... Brasileiro adora ter uma exclusividade, né? Se tem uma chance de ser exclusivo em alguma coisa, ele vai lá e aproveita e atropela todo mundo pra ter exclusividade naquilo. O exército nada mais é do que isso daí também, né? E já saltando do exército, uma notícia aqui que a Mai mandou. Que os jovens brasileiros do... Imagina, quem que faz fronteira com o Uruguai? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, tá, brasileiro. Que tá tendo... Não, que a galera tá... Argentina, Chile, Paraguai. Os jovens brasileiros estão indo se vacinar no Uruguai. Sim, os jovens com dupla cidadania estão indo se vacinar no Uruguai porque tá liberado. Eles têm passaporte. Eu não sei o processo de vacinação no Uruguai. Eles recebem uma notificação por WhatsApp dizendo, pode vir. Aí eles vão. Porque o que eu... Nos Estados Unidos tá sendo assim também. Tá sendo assim. O que eu tô acompanhando aqui na América Latina, a gente, apesar de uma catástrofe que é puxada pelo Brasil, o Chile, que era o mais avançado, também tá tendo problema, que a população relaxou. Sim. Aliás, o pessoal que acha que a vacinação resolve do dia pra noite, vacinou e tá tudo bem, não é bem assim. Você deu até o exemplo do teu irmão na Austrália, né, Estevam? Que na Austrália eu não sabia, mas... Não tá tendo vacinação aí. E eles controlam com... Não é avançado. É, eles estão no lockdown desde sempre, né? Teve o lockdown lá em, a partir de, acho que, fevereiro, março do ano passado, né? Março, é. Começou a ser bem fechado. Fecharam bastante coisa, conseguiram controlar. Tipo, igual a Nova Zelândia também, né? Fechou de vez, assim. E conseguiram não ter casos. Daí teve um caso, acho que foi em dezembro, teve um caso e eles fecharam o estado de Sydney também, pra não deixar espalhar. Daí, meu irmão tava sem poder sair do estado dele até agora, até fevereiro, eu acho. Final de semana passada ele tava no estádio vendo jogo de rugby. No noite passada ele tava em show lá em Melbourne, já consegue fazer tudo. Mas é só na base do lockdown mesmo, né? Tem país que consegue, até uma coisa que a gente tava discutindo internamente, o grande problema da Covid são os setores industriais, que ninguém fala absolutamente nada. Esses setores não pararam, o que não permite grande parte da população fazer lockdown. E aí a gente tem essa desgraça do caralho e por aí vai. É, se você pensar que é uma indústria qualquer funcionando, é tipo, no mínimo, uma indústria tamanho normal, né? Mil pessoas trabalhando, né? Sim. Sim, é muita gente. É muita gente, e transporte público e tudo pra chegar, né? Por mais que... É um dos pontos que... É incomparável com um comércio fechado, né? Tipo, o restaurante aqui embaixo que a gente almoça, que são três funcionárias. É, eu evito ver imagens ou notícias que envolvam o transporte público. Não, é terrível. É terrível mesmo. É uma parada bem triste. Agora, pergunta que eu faço. Nossa, se, tirando a possibilidade das vacinas privadas, enfim, mas se houvesse algum clamor pra que vocês fossem pra outro país vacinar, corriam pra lá? Ué, estando dentro da lei, sem passar rasteira em ninguém. Tipo, o que estão fazendo no Uruguai, tipo, tá dentro da lei, não tá? Tá dentro da lei, é. Eu tô dizendo aqui, até externando, acho que o desespero e a angústia de muita gente. Ah, sim, lógico, mas sei lá, mas eu não acho, não acho que, não sei se é errado. Não, não é nem uma questão de erro, já virou uma questão que a gente tá numa balbúrdia, a gente tá desorganizado. Ah, sim. O país tá desorganizado. Sim, sem dúvida. Se não for atropelar ninguém, não sei. É, eu não vejo problema, desde que seja um direito. Exato, é. Eu não vejo problema. Aliás, eu vou dar aqui uma informação, essa é uma informação. Minha irmã é enfermeira, ela é enfermeira pública e ela tinha me dito há algumas semanas atrás, algumas semanas, não, alguns meses atrás, de que você pode ir aos postos de saúde, perguntar se sobrou vacina. Se tem xepa. Se tem, né, xepa e você pode se vacinar, porque a vacina tem um período de validade, uma série de coisas. Então, eu vi isso por uma informação que ela passou e depois eu vi, pelo menos, outros lugares replicando mesmo. Então, estou imaginando eu que é verdade. Então, se você mora no interior do Brasil, em qualquer outro lugar, se tiver interesse, passa no posto, pergunta se tem vacina sobrando do dia e tenta se vacinar. Não, a gente está num momento que, infelizmente, o governo, a gente tem que pedir por mais vacinas. O protesto agora virou para, precisamos de vacinas para ontem, porque o povo brasileiro está morrendo como mosca. Aliás, Drops informa, né? Ontem eu fiquei sabendo, eu não sabia, pode ser ignorância minha também, porque eu não leio muita notícia, mas tem um abono salarial que está rolando para quem trabalhou com carteira assinada até 2019. Pode chegar até R$1.100 de abono. Então, tem que baixar o aplicativo da Caixa, Caixa Trabalhador, você coloca lá o seu... CPF. CPF e o... NIS? PIS. NIS. NIS ou PIS? NIS barra PIS. É, NIS barra PIS. É, você coloca o NIS e ele diz quanto você tem de direito. Então, para quem trabalhou de carteira assinada, você é o caso, né? É, mas o meu nunca entra. Eu sempre sou fracassado. Eu sou o cara que mais... Eu sou um comunista legítimo. Ele fica de fora. Porque eu não uso nada do Estado, só me foda na... Ele fica de fora. É, na iniciativa privada. Então, não tem como... Ah, então não, só estou falando que é uma coisa que eu não sabia. Você é o civil sem leito no hospital militar. Você sempre me deu mal. É o primo, né? O primo do general, né? Que não tem direito. É, não é parente direto, não é família, não é núcleo familiar. Está almoçando todo dia na casa do general, mas não pode usar o leito. Não pode usar o leito. É, mas é um momento aí que toda informação vale. E quero encerrar essa parte política, que a gente já vai entrar numa outra pauta, que também é política, mas para um governo que prometeu desburocratizar o Brasil, é um governo que burocratizou o acesso a 150 reais no momento de pandemia, que você tem que responder uma série de coisas para provar que você precisa de 150 reais, senão você não vai ter o auxílio. Então, entendo como funciona o jogo. É, assim, entendo, mas do mesmo jeito que foi ridículo o tanto de gente que conseguiu o auxílio de 600, né? Não, mas é que teve... Aí vem, eu estou dizendo... É. Venha, né? Então, é que eu acho que assim, precisava de um filtro melhor para pegar o auxílio, né? Porque aquele de 600 foi ridículo. Qualquer um pegou. É, então. Mas é que veio a galera, veio o bonde da maldade, né? Que é os caras que não precisavam. Exatamente. Que inclusive ouviu um monte de stories de gente que literalmente não precisava. Então, mas é isso que eu falei da vacina sobre atropelar. Tipo, cara, a gente não precisa do auxílio. Não é que não precisa, mas a gente tem uma situação um pouco mais confortável do que a maioria do país, né? Então, deixa o benefício para quem precisa, né? Sim, sim. Só que, cara, tinha cara que ganha 15 mil reais por mês que foi lá para pegar um benefício de 600 reais e comprou sushi, né? Então, é essa a questão. A questão, acho, maior não é nem só pegar o benefício, é o que você vai fazer com ele. Porque se você pegar esse benefício e você usar ele para ajudar quem precisa mais do que você, seja pagando quem limpa a sua casa, seja pagando quem faz sua comida, seja pagando a babá do seu filho ou sei lá, sabe? Porque se você conseguiu pegar e aquilo não faria diferença para você, repasse de alguma maneira. Mas é isso que não aconteceu. Ah, mas o povo não está nem aí, não. Essa galera é mais de... Eu vi um monte de... Eu vi stories da galera que, pô, é tipo a gente... Churrasco do auxílio, né? Exato. Aí é uma palhaçada. E aí acabou a galera burocratizando mais e quem é pobre se deu mal. Quem faz o churrasco do auxílio é a mesma pessoa que fala que brasileira faz filho para ganhar a Bolsa Família. Exato. É a galera que apoia a fala da Xuxa do programa anterior. Agora vamos pular aqui para o lance mais bizarro que tem acontecido, que para mim é um movimento no mundo todo, não é só aqui. Que por incrível que pareça, o Brasil tem 19 milhões de pessoas em necessidades alimentares, mas ganhou 20 novos bilionários em plena pandemia. 11, 11, né? Não foi 20, foi 11. Eu vi 20 em outro link. Mas tem 11. Não, 11 bilionários. 11. Tá. Eu também não lembro mais. Agora não. A Forbes são 11. Eu li o artigo, mas o... É, não vai. Não, eu ia falar que a coisa mais irônica é que a lista da Forbes é super atualizada, né? Eles pegaram dados de 2020 para compor essa lista. A lista dos brasileiros no mapa da fome é do IBGE. São dados de 2017 para 2018. Quer dizer, censo, dados do IBGE que a gente precisava ter, eu particularmente acho que a gente precisava ter duas vezes por ano, a gente está usando de 2017 para 2018. Então, quer dizer, esse número deve ser muito maior, levando em consideração a pandemia. Esse é um número pré-pandemia. Ele foi divulgado agora, mas ele usa dados pré-pandemia. Então, a gente tem uma lista de bilionários super atualizada e uma lista de brasileiros passando necessidade desatualizada. Você acha que quando vira, então, vai ser um lance catastrófico? Não, é muito maior, é um tsunami. Dá para ver na rua, né? Você vê, você vê. Aqui em São Paulo dá para ver na rua. Você ia falar o quê, Estevam? Não, eu ia falar, não que justifique nem explique nem nada, mas assim, muito desses caras que viraram bilionários era aquele cara que tinha 800 milhões. E ganhou um troquinho. Não, não, e tem ativo em dólar. Também. E com a... Desvalorização do real. Eu ia falar com a altitude do dólar. A altitude do dólar. É, já é mega altitude. A altitude do dólar e a turbulência do real. É, então, se o cara tinha, sei lá, 30% das coisas dele em ativo em dólar, com a... Caralho, como é que é o nome? Com a alta. Alta, isso. Alta. Com a alta do dólar, o cara que tinha 500 passou a ter 750, né? É o cara que não produziu nada, né? É, ele virou bilionário sem querer. Exatamente. Não, não, sem querer. Não estou fazendo bilionário de coitado, mas assim, o cara teve um... Ele virou bilionário de maneira passiva. Não, ele é... Ele lucrou com a crise, né? Sim, exato. Ele é um bilionário passivo. Ah, então, tipo, quanto pior tiver, melhor para ele. É, e eu acho que é um movimento no mundo todo, enquanto aqui no Brasil é esse movimento parasita, porque sim, temos a desvalorização do real, acaba quem tem ativo em dólar, supervalorizando a sua própria fortuna. É, no mundo tem muita gente também ganhando muita grana em meio à pandemia. Não, eu vou até desfazer meu próprio argumento, porque assim, não é só no Brasil, né? Mesmo quem está nos Estados Unidos está mais rico também, né? Está mais rico, é. Mesmo quem está em dólar, vive em dólar também, tipo o Jeff Bezos e tal. Isso, é uma coisa que eu acho... O Jeff Bezos está beirando o trilhão, se eu não me engano. Não, 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 não. 180 bilhões. Para mim isso é beirando o trilhão. Não. Passou de um milhão, está beirando o trilhão. Não, mas assim... A gente estava falando aqui outro dia no estúdio, um bilhão são mil milhões. São mil milhões. São mil... São mil milhões? São mil milhões. Gente, é muito dinheiro. Um bilhão são mil milhões. Ele nunca vai nem conseguir gastar um dos mil. Pois é. Mas eu acho que é uma coisa que a gente falou lá no começo, em março do ano passado. Crises sempre beneficiam alguém. Alguém está sempre ganhando. Lógico, lógico. Aí é só sempre o andar de cima que nesse momento... Para mim, a gente entrou numa fase Blade Runner total de distopia do mundo. Infelizmente, o nosso futuro é Mad Max e Blade Runner. Eu também acho. É isso aí. Eu, óbvio, ainda tenho fé na classe trabalhadora, mas a cada dia que passa, ela diminui. Eu não tenho fé. Ela está lá, mas ela está pequenininha. Mas tudo bem. Ainda continuo com a minha convicção ali firme, mas do jeito que está indo, teremos um futuro Mad Max. Depois de 2018, eu não tenho fé na classe trabalhadora também, não. É, do jeito que está sendo controlada aí, vai ser difícil ter um movimento. Mas, deixa... Vamos para uma parte mais legal. Isso aí. Legal, né? Vamos continuar na mesma. Principalmente porque quem ganha 20, 30, 40 mil reais não se considera classe trabalhadora. Ah, não, sim. Ah, vai, claro. Cara, se acha rico. Eu não quis falar sobre isso porque eu... Rico é quem não tem que trabalhar. Exato. Rico é quem o filho e o neto não tem que trabalhar. Exato. É muito, é muito inocente, eu estou usando inocente para não usar palavrão. É burro, idiota. Você trabalhar e se achar rico. Só isso que eu tenho para falar. Então, rico é quem... Por três gerações ninguém tem que trabalhar. Isso é ser rico. Você ganha 60 mil reais por mês não é ser rico. O Neymar é rico. Você é trabalhador. O Neymar é rico. O Neymar já... Outros jogadores não, mas o Neymar está rico. Eu falei do Neymar, mas já errei aqui o patrocínio dele. Porque o Neymar não é mais da Nike. Ele não é Nike? Não. Ele não é mais Nike. Ele é da Puma agora. A Puma pegou ele... Por que a Puma pegou ele com... Eu sou tão por fora que para mim não sei de Nike. Para mim o Neymar era do Santos. Para mim é todo mundo da Nike. Todo esportista tem uma marca por trás. Com a aposentadoria do Zain Bolt, a Puma foi atrás de alguém de alta relevância. Também não sabia que ele se aposentou. Se aposentou. Estão não sabendo. Aí escolheram quem? O Neymar. Porque a Puma sempre escolhe grandes figuras para patrocinar. Ou do Atlético. Então ele reincindiu o contrato com a Nike para se aposentar com a Puma. Com a Nike e virou o number one da... O number único, né? Eu acho que não teve rescisão. Não teve rescisão. Não teve rescisão. Talvez ele não renovou e a Puma pegou ele na volta. Bom, não é relevante. Vamos seguir. Mas o relevante é que a Nike, essa empresa gigantesca, processou, primeiro essa, porque depois vem o tapa, processou um coletivo de artistas por um tênis de satanás com sangue humano, um Nike Shocks. Air Max, de 97? Tinha, tinha. Tinha. Que foi feito e produzido em colaboração com o rapper Lil Nas X. Mãe, dá o contra-golpe dessa notícia. Nike e coletivo já fecharam um acordo e vai ter... Nunca ouvi falar esse termo. Recal voluntário do tênis. É bonito o tênis. Para quem quiser tirar o sangue humano? Eu não sei. Por isso que eu falei, eu não sei. Na verdade, esse é o segundo tênis de uma linha em que o primeiro tênis era o tênis de Jesus, que casualmente... Olha que coincidência, esse tênis não incomodou ninguém. Aí depois o segundo era o de satanás. Aí parece que esse não deu certo, incomodou um pouquinho. Você compraria um tênis, um Nike... Você lembra do Nike Air Max 97? Você teria um de satanás? Lógico. Lucifer. Lógico. Eu teria dó de usar, né? Teria dó. Você enquadraria? Não, eu usaria. Uma festa ou outra. É bonito. Um evento, um casamento, um casamento. Você vai em festa? Não, não vou, não vai em festa. Tem um belo pentagrama. Eu não saio de casa, gente. Tem um belo pentagrama. Eu gostei, gostei desse modelo aí. Eu não vi, eu não vi. É bem bonito. Pretão, com... Little Ness X, inclusive aniversariante do dia. Nascido em... 99. Caralho. 99 eu já tinha 21 anos. 99 eu já tava entregando revista, entregando documento na Veja. Aniversariante do dia. Caralho. Rapper do dia. Aliás, o DMX morreu ontem e ressuscitou no mesmo dia, né? O DMX morreu? É? Não, não morreu. Espalhou ontem. Não, não morreu. Espalharam ontem que ele tinha morrido. Rumor. Rumor, é. Ai, tadinho. Ele morreu ontem e voltou. Bom, o DMX que também já foi... Se fosse um pouquinho antes pra coincidir com a Páscoa, ia ficar perfeito. Ressuscitar na Páscoa. Aliás, ainda dentro da categoria deuses, um tênis de Maomé geraria uma guerra? Eu acho que se você fizer uma pesquisa, 70% dos cristãos não vão saber dizer quem foi Maomé. Quem é Maomé? O que ele fez? Porque já teve de Jesus, Satanás, Altam Maomé. Um de Buda. Ninguém sabe quem é, cara. Buda ia ter um... Buda, sim. Um bagulhinho lá de bolinha. Namastê. Namastê. Quem mais? Do Candomblé. Candomblé tem uma mitologia rica. Eu queria... Uma dica, Nike. Eu queria aquele Vans do Metallica, pô. Do Quilhemol. Ah, eu acho feio. Eu acho legal. Por falar em feio, a gente falou da Nike. Mas quem é campeão em fazer tênis com temáticas é Adidas. E Adidas lançou um tênis do Tolly, personagem do South Park. Ai, é maravilhoso. O melhor personagem drogado que alguém já fez. O tênis é lindo, eu compraria. E é um campus. Nem fumo maconha e compraria. E tem um bolsinho pra você colocar. Tem, tem um porta maconha. Bom demais. É muito bom. E tem o olhinho, quando fica exposto ao sol, fica chapado. E aí, como ele é um personagem que é uma toalha, o tênis é atualhado. Ai, que foda. É perfeito. Eu teria um pra coleção. Espero que chegue no Brasil. Eu, como viciado em tênis, eu vou comprar um. E agora eu vou pro Maio. Eu tô tentando não balançar a minha perna, porque falaram tanto no último episódio. Ah, eu já tô pensando nisso. Eu começo a falar. Vamos falar do Estevam Perninha Nervosa e eu aqui dançando. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu ia falar uma besteira, deixa aqui. Eu vou falar que o Estevam, que é um investidor, um cara aí que tá antenado no mundo da... É um trader. Inclusive, o Lula falou, cuidado, traders, na declaração dele. Falou ali. Da Petrobras. Ah, da Petrobras. Os traders aí que fiquem espertos, hein? Mandou um recado direto pra quem é trader da Petrobras. Não, eu não sou. Eu não tenho mais ações da Petrobras. O Goji, o meme, que aqui colocaram como vira-lata caramelo, transformado em criptomoeda. Vocês estão preparados para criptomoeda? Agora, falando sério. Não, sinceramente, não. Eu tava falando com a Maia hoje mais cedo. Eu... Tem que esperar a bolha estourar, né? É. Pra estabilizar ou pra concretizar esse negócio de criptomoeda, porque eu acho que ainda tá no... Na ascendente da bolha, né? A gente já viveu a bolha... Eu vivei presencialmente, assim, muito a bolha da internet. Me beneficiei da bolha da internet, inclusive. Mas na época dos salários absurdos, assim, lá pro ano 99, 2000. Mas depois caiu de um jeito e daí estabilizou. E eu acho que a criptomoeda vai mesmo... Mas você não acha que a criptomoeda já passou por isso? Não, acho que ainda não, mano. Eu acho que não, porque ainda não... Eu falo de criptomoeda, a galera deve tá achando muito ruim. Em termos tecnológicos, eu acho que ainda é muito nebuloso pra gente, assim, saber exatamente o que é, de onde vem, o que faz, como funciona. Pra mim, o pico da bolha vai ser quando minha mãe me ligar e falar, ô, Estevão, eu comprei aqui umas 10 mil reais em criptomoeda do cachorro caramelo. Calma todo mundo. É quando for, assim, generalizado. Aí é o pico da moeda. A melhor parte é o nome da moeda, que é real. Real. Eu compraria só pelo nome. A Luiz Amel deveria encabeçar um movimento aqui no Brasil. Eu compraria real e usaria pra pagar o tênis do Tauly, da Adidas. Então, isso pra mim é o pico da bolha, quando você puder comprar num e-commerce usando criptomoeda. Já deve poder. Mas não todo mundo. NFT é com criptomoeda. Mas não todo mundo, por isso que eu falei pra minha mãe, minha mãe tá vendo o programa, inclusive, sempre vê. Mas a sua mãe não compra NFT ainda, daqui a pouco ela te liga. Aí ela vai te liga assim, Estevão, eu comprei aqui um vídeo de uma menina fazendo pão e paguei com real. Então, pra mim isso é o pico da bolha, é o ápice, assim. Daí depois disso é só derrota. Eu como acompanho, eu gosto muito de geopolítica e eu gosto do louco Pepe Escobar. E desde o início da pandemia, ele tem, nas suas análises, ele fala muito sobre o reset global. E fala dessa mudança do caminho pra moeda digital. Ele não fala criptomoeda. São coisas diferentes. Mas eu, diante de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, eu comecei a olhar com... Olha, eu preciso estudar um pouco melhor pra encaminhar alguma coisa. Porque tem algum movimento aqui estranho. Eu não tenho coragem ainda de colocar um puto em criptomoeda nenhuma. Até tenho instalado aqui, tenho provas, instalei o Binance no meu celular, que é um jeito fácil. Não é patrocinado. Mas eu não consegui nem acessar. Mas eu acho que é um movimento que eu vou começar a fazer, que eu não sei. Eu tô com o sentimento de um Blade Runner fodido. Eu acho que é cedo ainda, mãe. Não sei, não sei. Vai mais. Você que é antenada também? Vai vender um terreno? Vender um terreno em compra? Eu não tô pronta, mas eu sei que eu tô muito apaixonada pela ideia do real. Isso aí foi fera mesmo. E a Luísa Mel provavelmente vai encabeçar esse movimento junto do Dado do Olabella. É Dado do Olabella? Dado do Olabella é uma pessoa. É aquele mano que saiu na mão com gordo. Isso. A Luísa Mel é a defensora... A Luísa Mel é a defensora dos animais, que era da RedeTV. Ah, tá, tá, tá. Eu pensei em Luísa Ambiel. Não. Não, tá, tá, tá. Luísa Ambiel já é a rainha. Luísa Ambiel já é inimiga. Inimiga do povo. Vamos lá. Tô entrando nesse clima. Ainda no clima... O clima aqui é Blade Runner. Robô vende arte por 3.9 milhões de dólares. Em criptomoeda? Aham. Em criptomoeda e arte é NFT. Então tipo, um negócio que não existe, criou um negócio que não existe. Existe e mirou a carreira musical. E vendeu por uma moeda que não existe. Que não existe. É um NFT que na verdade é um vídeo de 12 segundos da robô que tem nome, que é a Sofia. É um vídeo de 12 segundos da Sofia pintando um quadro, assim, imagino, né? Uma arte. Você recebe a arte também, mas a NFT que foi vendida por esse valor é um vídeo em criptomoeda. Foi pago via blockchain. Então, assim... É tipo, tinha que colocar o GIF da Nazaré, né? É o GIF da Nazaré. Não, mas é que assim, pra mim, enquanto eu não pegar, não puder pegar esses 3 milhões e gastar em tênis de satanás, pra mim não faz sentido, entendeu? Mas eu acho que você pode... Quer dizer, a Sofia não pode porque ela é um robô. Eu acho que ela não usa tênis. Não, eu sei, mas eu tô falando eu. Se eu vender um NFT, entendeu? Mas não foi você que ganhou dinheiro, foi a Sofia. Não, eu sei. O que eu quero saber é... Eu tô falando, se eu fizer um GIF animado e vender... Quem está com o dinheiro da Sofia? É a única coisa que eu quero saber. Boa pergunta. Quem criou a Sofia? Quem criou a Sofia. Quem criou a Sofia ou o artista que participou da rede neural que coisou a Sofia aqui? Não, não. Esse daí foi contratado por 200 dólares. Esse exatamente. A famosa mão de obra. É, esse aí. Não, quem criou roubou, lógico. Mas o que eu tô falando, assim, pra mim, esse negócio todo, esse ciclo todo digital só vale quando eu puder pegar a minha criptomoeda, comprar um tênis de satanás e chegar em casa e eu taco o tênis de satanás. Daí fechou o ciclo pra mim. Daí faz sentido. Sim. Enquanto não pode, enquanto só fica no mundo virtual, pra mim não faz sentido nenhum. Deixem nos comentários aí como a gente saca dinheiro vivo via criptomoeda. Não, mas tem como. Tem como que você compra. Aí, por exemplo, pelo que eu entendi, ó, aqui é Caio em céu. Próximo método. Já basta no último Drops? Já falou que não beijava a Natália? Natália, agora eu vou entrar no... No último Drops não, no último Drops que você participou. Desculpa. Não acompanha o canal. Perdão. Eu agora vou entrar em celibato. Pra... O Caio vai ser expulso de casa. É que é o seguinte, você compra a porra da criptomoeda e vai segurando ali. Se ela valoriza, você vai lá e vende por grana. Tipo, aí você pega dinheiro e joga pro banco. Tá. Não, beleza, beleza. Não, essa parte sim. É, não, mas eu tô falando... Mas eu tô falando na questão do artista. Não, é. Não a Sofia, mas, por exemplo, assim, ó. A Grimes. A Grimes já fez 6 milhões em NFTs. Aí ela vende... Ah, ela vendeu, provavelmente, ela vendeu GIF, né? Não sei, eu não fui atrás. O que ela é? Artista plástica? Não, ela é uma cantora e musicista. Então, mas o que ela vendeu? Eu não sei, eu não fui atrás. Eu sei que ela já arrecadou 6 milhões de dólares. Eu quero arrecadar também, vê como é que ela fez. Vejo. Você pode vender um vídeo, tipo, cortando bigode. Um GIF, um loop, um loop, um loop, você... Um loop, você aparando o bigode. Com super chat ao vivo. Com super chat ao vivo. E daí, assim, com... Se bater uma meta X que você estabelece, você raspa o bigode. Prefiro ficar pobre. Cara, aí, do tipo, dentro dessas bizarrices que tem rolado, dos avanços... Aliás, a Mike deu o furo aqui, hein? Do NFT. Sim, gente. Ela falou. Vocês ficam aí falando token não fungível? É nativo digital com N entre parênteses registrado por mim. Mais um sinal de que o Drops tem uma aura que dita a... Ditando tendência. O que é mais bizarro pra mim é que é questão de 40 dias, né? Aconteceu tudo isso em 40 dias. É, mas é um bagulho muito louco. E aqui no Brasil... Não foi no Brasil? Foi. Acho que foi no Brasil. Cópia rara do Super Mario Bros vendida por... Não foi no Brasil, né? Não foi no Brasil. Tô falando merda, mas... Cópia do cartucho do Super Mario Bros vendida a... 4 milhões de reais. Tem um fetiche... Não, peraí. Vale a observação que 4 milhões de reais hoje em dia é tipo 2 mil dólares, né? 2 mil dólares. Então, tá rolando um fetichismo em cima de... Eu não gosto de falar mercadoria, porque aí o pessoal vai falar assim... Isso é uma analogia tipicamente marxista. Mas eu vou colocar. Existe um fetiche em cima do produto? Sim. Tipo assim, porra... 900 mil dólares, cara. Então, mas eu acho que principalmente games, né? Que é o que tá em alta já tem... Não de agora, mas já tem uns 10 anos que games superou o faturamento da indústria do cinema e tudo mais. Então é um negócio que... É o negócio mais valioso que tem no mundo hoje em dia, assim. A produção artística, né? É uma indústria legítima. Sei lá, mas é a produção mais... É uma arte pra nossa geração? Pra nossa geração, sim. Tipo... Pra próxima geração, eu acho, né? Será? Mas pros millennials e pra geração Z. Não, não. Pra gente. Pra gente que viu Atari, que viu tudo. Sim. É uma arte que se desenvolveu dentro da nossa geração. De ser um entretenimento. Eu acho. Pra quem viu crescer, né, mano? Pra quem... Sim. Tipo, pra minha filha de 13 anos que já viu... Tipo, pra ela, Mario Bros. já é um negócio que ela nem viu. Sim. Mas ao mesmo tempo, é engraçado o loop. Porque ela não vivenciou esses games iniciais pixelados. Mas ela joga Minecraft. Que é o retorno... Então, mas é o remake, né? É o remake desse tipo de gráfico. É o remake do Karate Kid, né? E eu até me perdi. Mas eu acho que, assim... É uma coisa que a gente tava conversando antes. O cara que vendeu esse game, ele não é um mau caráter. Ele não é um cara que estava em busca de receber todo esse dinheiro. Eu acho que a... Não quero usar a palavra culpa. Mas o resultado disso, né? O que aconteceu em termos financeiros é a fetichização. É o fetiche. É o fetiche da mercadoria. Não tem outra definição. Não é o fetiche da mercadoria, lógico. Mas também tem um negócio geracional. Tipo, o cara que comprou esse cartucho... É cartucho ou era fita? É cartucho. Então, o cara que comprou esse cartucho... Provavelmente é um cara da nossa idade, de 40 e poucos anos. Que ficou milionário. E que com 10 anos jogava muito esse jogo. Aí é que tá. Parece que o rolo todo é que esse cartucho vale muito dinheiro. Porque é uma fase muito curta da Nintendo. Em que o cartucho vinha enrolado em plástico e não na caixa XYZ. Que eu não vou lembrar agora. E foi produzido durante muito pouco tempo. E ele tinha esse cartucho numa gaveta. Sim. Mas eu tô falando. É geracional. Igual o seu pai colecionava selo. Pra ele, o selo das Olimpíadas de sei lá quando... Era um negócio importante porque ele viu acontecer. E quando ele teve dinheiro pra comprar porra do selo, ele tinha o dinheiro pra comprar selo. Mesma coisa o cara do cartucho. Entendeu? O cara viu o cartucho. Que na época custava 10 dólares pra ele. Nem isso. 5 dólares custava o cartucho pra ele. E depois sumiu. E virou um item. Entendeu? Então é um negócio geracional. Sempre vai ter isso. Sim. O que era selo, o que era não sei o que. Sempre vai ter. Inclusive se você entrar agora no site da Casa da Moeda. Dá pra comprar um monte de moeda comemorativa. Que não entrou em circulação. Não é moeda de real. Não é moeda corrente. E você compra. E aquilo existe. Mas ele é um item colecionável. Eu até mudei a pauta aqui de ordem. Porque eu vou lançar uma bola aí que a mãe tinha colocado. Que tem a ver com o tema. Que vai ser um momento de desabafo. Então eu vou citar dois tópicos rápido pra encerrar essa parte. Que é... O Estevão que é fã de príncipes. Príncipe Philips morreu. Nossa, a Brinda mais me falou. Eu sou fã de príncipes. Comentário. Vocês não sabem nada. Eu não sou fã de príncipes. Eu só sou um princesa. Então, você é um princesa. Minha mãe fala que eu sou um princesa. Príncipe Philips enfim morreu. Com tudo de nome que ele tem. Eu sou é. Porque é meu nome. Mas quem que é o príncipe Philips? É o... Marido da rainha da Inglaterra. O marido da rainha não é rei? Não. Não, ele está relegado a ser um eterno príncipe. Porque ele é... Porque ele casou com ela e ela já era... Eu ia falar pagão, não é pagão. Plebeu? Não. Não é que ele é plebeu. Ele é príncipe da Dinamarca e da Grécia. Porque ele é grego, mas de família dinamarquesa. É. Bem-vindos à monarquia. É. Ele é de uma família dinamarquesa e grega. E ele casou com ela. Mas quem herdou o trono foi ela. Não ele. Ele era apenas um príncipe. Eu só fiquei chateada... Por questões de toque, eu queria que ele tivesse chego aos 100 anos, que seria dia 10 de junho desse ano. Ele foi o meme... Aliás... Mas aí vocês imaginem os genes dessa galera que assim... A rainha mãe, a mãe da Elisabeth, morreu com... Acho que 102. Talvez eu esteja errada. A Elisabeth já tem seus 95, 96, talvez. E casou com um cara que durou até os 99. Isso significa que Charles e companhia vão longe ainda. Vai longe. Vai longe. Vai longe. Aliás, eu estava vendo uma matéria no The Sun. Ou não, né? Ou não. Eles não comeram super processados na infância. Exato. Ah. Plot twist. Pronto. Igual nós. Igual nós. Tem o... McDonald's. Tem uma matéria ótima. Acho que se não me engano é no The Sun. Miojo. Para todo sempre. As piores frases, inclusive muito racistas dos Filipes. Assim, o cara era um escroto que não poderia fugir do padrão. Depois procurem aí frases mil de Filipes. E ele é considerado, assim, uma grande mudança na monarquia. Porque foi ele que empurrou, dizem, né? Que foi ele que empurrou a Elisabeth para a BBC em vídeo, em TV, né? Para a monarquia ter um rosto. Porque ela fazia muito material para a BBC no rádio. E daí ele falou, não, vamos começar a fazer ao vivo na TV. Me lembrou aquele filme lá do... Que também tem a ver com a Inglaterra. Pô, esqueci. Super Vago. Aquele filme que tem a ver com a Inglaterra. Mary Poppins. Não, não é Mary Poppins. É o do cara que não consegue falar lá. O pai dela. O Discurso do Rei. O Discurso do Rei. Ótimo filme, inclusive. Ótimo filme. Ótimos atores. Ótimo elenco. É o pai dela. O The Crown. Isso, série. É a série, né? Isso. É a história deles. É a história do pai dela em diante. Mas é a história dela, basicamente. Mas é real? Ai, gente. É, mano. Então, o lema que eu aprendi com a minha melhor amiga é... Mas tem todo mundo lá. Essa galera toda. Tem todo mundo, mas é assim. É um filme. Não é um documentário. Ah, velho. Não, do que você tá falando? Do The Crown. De tudo. Além do The Crown. É. É uma série. É uma série. É uma série. Ficção. Com atores. Mas é ficção ou é história real? Aí nós temos uma dúvida. Não, mas pra mim tinha que estar no começo do episódio. Então, tem fatos reais, mas diálogos que eu acredito serem ficção porque você não estava lá. Não, mas eu digo, a relação entre pessoas... Tudo real. Tudo real, tá. Dentro do que é conhecido pelo público, né? Porque eu acho que a série é baseada em diálogos e os diálogos, desculpa, mas não tem como você saber. Seria bom se fosse igual ou você decide. Você coloca ali a... Você escolhe. Você escolhe no final da... O véio morre ou o véio continua. Seria muito melhor. Né? Tipo, é fato que o pai dela não conseguia falar em público. Ele podia reencarnar. É fato que o pai dela morreu. É fato de que ela ascendeu ao trono muito jovem. Que ela não se sentia preparada pra isso. Tudo bem. Mas aí os diálogos, você considerar real e não ficção, eu acho que já é um passo bem largo. Eu não gosto de discutir a monarquia porque é um lance tão abstrato. Sim, e que eu acho que o fetiche tá, assim, respirando por aparelhos. É. Tem um amigo meu do colegial, Nicholas. Nick Jordan. Já tem nome de rei, já tem nome de rei. Nicholas Jordan. Já tem nome de Kizar. Tem nome de Kizar. Faz tempo que eu não vejo o Nick. Ele é filho de ingleses. E ele fez colegial comigo. E daí depois ele mudou pra Inglaterra. E ele fez, ele faz, fazia, fez por um tempo, ele fez PA. Ele tem uma empresa, locadora de equipamento de PA. Ele fazia festas no castelo. Ah, fez PA. Agora que eu entendi. Fez PA nos... Bom dia. Fazia festas no castelo. E ele era contratado diretamente pelo Príncipe Charles. Eu queria ganhar um... Liga pra ele. Vamos ver se The Crown é verdade. Príncipe Charles. Caralho, ele descobriu monarquia. Em breve teremos monarquia. Príncipe Charles é o viúvo da Lady Di. Sim, sim. Ah, beleza. Sim, tá indo bem. Viu? Que já casou. O que tem a ver com a Ayrton Senna? Nada. Não tenho a menor ideia disso, mas é ótimo. Não sei. Mas vamos escrever uma fanfic sobre. Fica a dica aí pro glorioso Mozini. Juntar a Lady Di e o... Ayrton Senna. Ayrton Senna. Acho que é o mesmo período, né? Quando ela morreu, quando ele morreu. Ela morreu em 97. Ela morreu em 97. Ela morreu em 94. Mas tem um tempo aí. Mas dá pra unir. O mundo, o multiverso consegue isso. Antes do 11 de setembro era um pouco isso, né? Onde você tava quando morreu a Lady Di? É. Pô. Ah, essa eu não lembro. Onde você tava? Eu tava no X. No quê? No X? Era 4 e meia da manhã no Brasil. Eu tava no X quando eu nasci. É, 4 e meia da manhã eu tava dormindo. Era 4 e meia da manhã eu tava dormindo. Então eu tava dormindo. No 97, cara. No 97. Lady Di morrendo, bicho. Era um sábado à noite. Eu tava tentando entender o Roots. Ai, é. Ó, 94, o Senna, eu lembro que eu tava na piscina. Quando a gente tava vendo a corrida. Fiquei triste. A gente tava na chácara do meu tio-avô, falecido tio-avô. A gente tava vendo a corrida da piscina. E eu lembro do acidente certinho. Eu lembro tudo. Eu lembro mais do enterro, mas enfim, segue, segue, segue. Você que tá no chat, coloca aí. Onde você estava? Na morte do Ayrton Senna, 94. Na morte da... Lady Di. Não tinha nem nascido, mano. Não, mas os caras deviam estar... Pergunta pra mãe. Pergunta pro pai. Pergunta pra sua mãe. O que que vocês estavam fazendo? Porque alguma coisa vocês estavam fazendo nessa época. Agora, pra passar aqui... Deixa o recado lá. Leandro Karnal. Chama usuário de maconha de idiota. E aí, Leandro Karnal é um idiota ou usuário é um idiota? Eu tô preocupada com os carecas do Brasil. Seu careca, aqui um abraço ao Rogério, que também é um dos carecas do chat. A gente tá condenado... O Rogério é um pouco mais velho que eu. A gente tá condenado a falar merda depois dos 60, será? Então, é o que eu falei. O Karnal é um velho deslocado, né? Porque claramente ele não tem nenhum amigo maconheiro aqui. Pra ele compreender como é que funciona, né? Eu tô muito chocada de ele não ter amigo maconheiro. É porque ele é amigo do Sérgio Moro. A gente podia ir pular agora. Ah, tá pronto. Acabou. Vamos pro... Vou aproveitar. Segue. Segue. Pode seguir. Pode seguir. Nem tem o que falar. Ô Mai, os discos mais caros vendidos em 2021. Você que trouxe essa pauta, eu queria que você discorresse aí. A gente tava falando de Mário, cartucho do Mário Bros. A galera gastando horrores em discos. Acho que quem tá ouvindo já pode pegar pipoca, sentar com calma. Eu trouxe pra pauta... Caralho, uma hora de programa você vai falar isso? Desculpa. Bora, bora, bora. É que assim, eu trouxe pra pauta o Discogs, que eu uso muito pra checar discografia de banda e fazer checagem de fatos, principalmente quando eu tô fazendo tradução. Então, eles voltaram a listar no blog deles os 30 discos vendidos pelos valores mais altos do mês. Então, eles já publicaram a lista de janeiro e a lista de fevereiro. E o disco que ficou em primeiro lugar na lista de janeiro é um 7 polegadas do Misfits, que eu não vou lembrar agora o valor, mas o Kai vai dar uma olhada. Se tiver o Michael Graves, eu sou contra. Não, não é Misfits com o Michael Graves. É Misfits do começo. Contém, exemplo. Tem inclusive um... A discografia completa do Emperor entrou na lista. Tá em trigésimo, mas tá lá. Caralho. Por um valor, não vou lembrar agora, sei lá, 800 dólares. E isso, pra mim, levantou uma questão de que não é, em primeiro lugar, um disco dos Beatles. Então, não é, em primeiro lugar, um disco que um tiozão de 60 anos comprou, porque ele é um cara que tem Bitcoin, ele é um cara que tem grana, e ele foi lá e comprou um disco. Então, mas a lista é dentro do Discogs, né? Dentro do Discogs. Então, o Discogs é tipo a deep web dos discos. Muito underground, comparado com o que deve ter. O primeiro, o mais caro que tá aqui na lista, é o The Sounds of Liberation, do New Horizons. Isso, fevereiro, né? Isso, fevereiro. Tá. Qual é o valor? 7.777 dólares. Que banda é essa? É LP ou é um 7 polegadas? Que banda é essa? Lançada em 1972. Não conheço. 72? Nossa, realmente. Enfim, como o Estevam falou, a gente tá falando de uma coisa bem underground, comparada com o mercado de disco no geral, e isso me levantou uma questão, porque na mesma semana que eu vi essa lista, o Bronx, que é uma das bandas que eu mais gosto, lançou uma edição limitada, eles vão lançar um disco novo em agosto, e vai ter uma edição limitada, vai ter não, já teve, porque esgotou, eles fizeram quatro caixas, eles fizeram quatro caixas, 400 caixas, é uma caixinha de madeira, que vem 7, o primeiro 7 polegadas já vem dentro, e depois você vai recebendo os outros 7 polegadas que vão compor o disco mensalmente, é uma assinatura, eles fizeram a mão a caixa, tem vídeo deles fazendo a caixa, tem vídeo deles montando a caixa, é uma banda independente, e assim, o paralelo que eu quis traçar é, existe dinheiro dentro dessa rede de música, e por que que esse dinheiro tá indo em 3 mil ou 7 mil dólares, eu não vou lembrar agora da lista de janeiro quanto foi o disco do Misfits, mas assim, por que que tão gastando 7 mil dólares nos 7 polegadas do Misfits, e não tão ajudando as bandas que realmente precisam de apoio agora, durante a pandemia, do Bronx eu fiquei muito contente que esgotou, eu não pude comprar, porque eu realmente não tinha condições, eu acho que, não é que eu não tinha condições, mas ia fazer um buraco no meu orçamento, que eu não tinha condições agora de ter, eu não tive coragem de apertar o botão, mas, é isso, cadê? Cadê esse apoio? É o lance geracional que eu falei do cartucho do Mário, é a mesma coisa, o velho que comprou esse disco de 7 mil dólares de 72, ou é um velho rico que viu o show dos caras em 72, e quis ter esse disco, ou é um jovem rico que coleciona coisa, é geracional, não adianta, essas coisas do Bronx, ou morre daqui a 20 anos, ou sobrevive e vira cult. Aqui ó, de janeiro, é o Misfits, o Kogkubishi, 10 mil, 877 dólares. São 11 mil dólares, isso em real, dá o que hoje? 2 milhões de reais. É tipo assim, uma casa, uma casa. Vou até listar aqui ó, o battery. Isso, isso, tá em quinto lugar. Teve um que entrou nas duas hein, Motorhead, em janeiro e fevereiro. Aí ó. Primeiro do Motorhead. O que mais? A gente sabe que o valor de mercado de um vinil é 20 dólares, 15 dólares. E também é só coisa gigante gente, é isso que eu tô falando. Não, mas o Misfits não é gigante, o Bathery não é gigante. Quanto ao Bathery ele acabou de falar, 3 mil dólares. Em janeiro tem a coleção inteira do Emperor. Quanto é? 1.600 dólares. Entendeu? Não é o Nirvana. Mas é que o Emperor tem uma parada meio cult e o público do black metal é muito tradicional eu acho. Não tô justificando, eu acho que tudo isso é absurdo. Eu prefiro... Quanto que foi do Emperor? 1.600 dólares. Então, mas isso que eu tô falando. Essa discografia do Emperor nunca vai chegar a 7 mil dólares. Emperor. 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 Nunca vai chegar a 7 mil dólares. Vai ficar estacionado nisso. Igual a caixa do Roots do Sepultura, nunca vai passar de 500 dólares. Tudo bem, mas não devia nem chegar a 500 dólares. Porque você tá falando de música morta, não quero ofender o Sepultura e o Roots, não quero ofender o Misfits, mas você tá falando de música morta quando tem bandas que estão na ativa ou, por exemplo, assim, outro elemento do Bronx. Pelo que eu entendi, eles vão também fazer com cada 7 polegadas, eles vão chamar um artista pra fazer a capa e, pelo que eu entendi do primeiro 7 polegadas, também vai ter uma camiseta com a arte. Se você fizer isso no Brasil, você faliu. Se você tentar fazer 7 camisetas com 7 polegadas, quem vai comprar pra bancar o que você gastou? Não vai. Então, não vai. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Se venda por 170 reais. Tá errado. Mas é porque, aí eu acho que, eu vou colocar a minha consideração, acho que tem uma questão de que a gente não olha pras bandas do mesmo local da forma que a gente olha pro que é de fora. Então, do tipo assim, o Rato acho que consegue isso, o Sepultura até consegue isso, numa quantidade limitada. Agora, outras bandas menores, por mais que elas se empenhem, se elas conseguirem fazer tipo, uma quantidade de, sei lá, tem ideias ótimas. A gente tem bandas que fazem, vai, cachaça, tô dando um exemplo de outro. Sim, exemplo de abrir o leque. É, né, de abrir o leque. Mas, primeiro que é muito difícil pras bandas conseguirem isso e elas têm que conseguir fazer num, sei lá, 50 peças pra torcer em dois anos pra vender essas 50 peças. Sim. Então, é isso que eu tô falando. Se fizer uma camiseta com 7 polegadas, o desalmado, por exemplo, vai vender por 170 reais, se muito. Sim. E esgotar. É isso, se o desalmado um dia virar uma banda cult daqui 20 anos, vai ser uma banda cult underground. Ah, seria legal, hein? Não, eu sei, mas... Se chamarem na fatia numa beira de margem, já velha. Então, mas vai ser uma banda cult underground. Essa edição limitada vai valer, se muito, 700 reais. Mas aí tá, na minha opinião, não é nem pra valer. Você tem que cobrar o valor de mercado. Você achou o estádio escravo no Mercado Livre por 60 reais. É, então. É um absurdo. Sim, já vi... A gente vendia por 10 reais. Já vi CD do CPM 22 do Mercado Livre por, sei lá, 900 reais. Então, mas CPM é uma banda que virou mainstream. Isso que eu tô falando. Uma coisa é o Misfits. Uma coisa é o Nirvana. Uma coisa... Eu não aceito. Uma coisa é o New Horizons. Eu sei que eu tô sendo muito inocente. E eu sei que eu tô sendo muito romântica. Mas eu acho que o apoio tem que ser aqui e agora. E não dar dinheiro pro Nirvana. Claro, dar dinheiro pro Nirvana. Se você for na loja e comprar o disco por 15 dólares, eu deixo. Se o Desalmado lançar um combo de 170 reais, compre, gente. Vocês vão estar ajudando a banda atualmente também. Sim. Agora eu pergunto... Deixa pra cobrar daqui 20 anos. É, por favor. Exatamente. Porque aí já todo mundo morreu. Porque todo mundo vai por 40 anos aqui e também dá. Mas foi exatamente o que eu falei. Só super processado. Ajuda a banda aqui e agora. Mas, por exemplo, se lançar um kit... O Nirvana e o Motorhead... Cara, vou citar uma banda nova. Que a gente gosta aqui. Os ingleses lá. Pô, fugiu o nome dessa merda. Oasis. Sex Pistols. Porra. Mary Poppins. Não. Ah, os punk... Exploited. Sex Pistols. Exploited. Sex Pistols. Motorhead. Ah, meu Deus. Napalmidef. Não, não é... Pô, não sei nem se os caras são ingleses mais. Eu também já tô me ficando preocupada. Puta, que a gente ama a banda que lançou... Que lançou o disco aquele. Joy. Que saiu. Idols. 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 Eu que enchi o saco da Natália. Idols vai virar cult. Vai. O Idols hoje, se lançar um kit com as cuecas fedorentas. Ah, vende por 5 mil bitcoins. Vende, vende, vende. 5 mil real. Todo mundo compra. Compra. O Ramstein lançou a caixa com os pintos deles, tudo ali. Uma coisa que é uma rola, né? Uma rola. As rolas cedo. Tem valor de mercado. Tem valor de mercado. A mulherada usa. Os boys também usam. Sim, tem uso. Se eu gostar de Ramstein, eu compraria pra ter, porque a caixa é maravilhosa. Eu vi ela num festival em 2010. Tinha acabado de sair. É uma rola de respeito. Tinha um cara ali que era bem... É, o cara... Roludo. Eu não sei do tipo... Acho que a galera tem um... Acho que vai de banda. Não sei. Imagina o Sabaton lançando igual a essa calça aqui, ó. A calça do Sabaton camuflada. O Sabaton é muito barango, cara. Entendeu? Do tipo, em um colete horroroso. A galera compra. Compra. Lógico que compra, é. Lógico que compra. Eu não sei se é uma questão... Eu acho que tem várias... Várias questões... Eu acho que o Ratos, por exemplo, se lançar uma parada legal, vai vender. O Ratos lança. Lança e vende. Não sei, mano. É que eu acho que eu queria deixar claro que, assim, lançar uma parada legal... Eu entendi o seu ponto. E, tipo, ter um fã clube e ter, por exemplo, itens exclusivos do fã clube. Desde que o item tenha um valor de mercado alinhado com o que é valor de mercado... Por exemplo, a banda vai vender um moletom e o moletom custa 120 reais. E não custa 1.200 reais. Entendeu? Eu não... Não é aí a questão. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de, tipo... Poxa, não dá 10 mil dólares num... Ou, sei lá, 3 mil dólares num 7 polegadas do Misfits? Quando tem banda... O Misfits não tá passando necessidade na pandemia. Mas se a grana vai pra eles? É, tem que ver. Exatamente. Não, mas acho que é em torno num comércio paralelo, saca? Não, não vai. Não vai, não vai. Mano, isso é colecionador vendendo pra coleção. É igual o Sudali de 100 milhões de dólares. Isso tá indo... Isso tá indo, voltando aos militares, isso está indo de civil para civil. Mas... Se você tem 10 mil dólares, ou 3 mil dólares, ou 500 dólares, ajuda quem tá precisando agora e apoia as bandas que estão precisando agora. Não compra um vinil do Nirvana por 3 mil dólares. Não agora. É, eu entendo o ponto. Acho que é uma discussão boa pra outros drops, inclusive. Mas é o que a gente tava falando dos quadros, cara. Não adianta você comprar um disco de 10 mil dólares. Quem compra um disco de 10 mil dólares, só compra por 10 mil dólares, porque sabe que daqui 10 anos ele vai vender por 15 mil dólares. Tudo bem, daí ele separa mais mil dólares e ajuda artistas de agora. Se ele tem 10 mil, ele tem mais mil. Mas eu acho que ele não tá interessado em ajudar o artista. É, essa é a minha questão. Não, é egoísmo puro. Exatamente. Ele só quer ajudar a coleção dele, mas nada. Ele quer ajudar a coleção dele e depois revender isso pelo triplo do preço. É, também concordo. Ele quer deixar a coleção pro filho dele. Estevam, isso aí tá o horário, o tempo real? Tempo real, é. Ou tem as piadas antes? Não, tem. Talvez um pouquinho. Tem. Um pouquinho de piada. Deve estar com uma hora. Vamos tirar 7 minutos, vai. Vamos tirar 7 minutos de piada? Então eu vou inserir aqui um último pra gente fechar o mercado de bilionários. Vou ter que deixar um dos pontos aqui pra uma outra pauta, pro outro Drops, que vai continuar em Blade Runner. Caralho, gente, vocês estão falando de dinheiro, velho. Dinheiro me dá depressão. Eu não tenho dinheiro, cara. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero ter. Eu tô irritada também. É, eu quero fazer dinheiro. Brasil, Caio em Céu. O meu alter ego, Carlos, vem aí. Carlos, eleitor do PSDB, da corrente esquerda pra valer, que usa a calça apertada igual o Lock Doria. Vem aí, Carlos. Mas eu quero fazer o seguinte, o Jay-Z vendeu o Tidal e também se tornou um bilionário. Não, ele já era bilionário. Não, mas agora ficou... Ele não era. Ele não era. Ele não vendeu o Tidal. Não, não era. Ele não vendeu o Beats? Ele vendeu por bilhões? Não, o Dr. Dre vendeu o Beats com o Jimmy Iovine. O Tidal do Jay-Z. Iovine. Patrimônio líquido. Jay-Z? Jay-Z é o da Beyoncé. Patrimônio líquido. E o Dr. Dre é oito? É da Beats. Ah, são caras diferentes. Sim. Ah, tá. O Dr. Dre e o Jimmy Iovine, que eu nunca me lembro, acho que é a Iovine, venderam o Beats por bilhões. Um bilhão? Quatro bilhões. O fone da Beats é bom? Não. Ninguém conhece. Não, é bom, é bom. É bom, mas ele tem... Ele é assim... Não, ele é bom. Ele é bom. Já ia rolar um esnobismo. Não, é que ele... A gente abriu um fone daqui, um Beats que quebrou aqui, e ele tem tipo uma placa de chumbo, assim. Chumbo não, um metal pesado, pra deixar ele denso, sabe? Pra deixar ele mais pesado, pra dar a cara de que é um fone pesado. Pra dar peso de... É, tipo, a gente tem os AKG aqui. Pra dar corpo. O AKG é levinho, confortável, um som bom. Tá, não é relevante. É, o Jay-Z não é o Dr. Dre. O Dr. Dre vendeu o Beats. O Jay-Z vendeu o Tidal pro Jack Dorsey, que é dono do Twitter. Tá. Ele não era bilionário. Ele ficou bilionário com essa venda. Será que o Jack Dorsey vai... Tem uma coisa a se considerar... Vai, não. Acabou. Tchau. Então, tem uma coisa a se considerar nessa história toda, que tá muito fácil ficar bilionário agora, né? Não, é todo mundo, né? É que tá... Não, é que na verdade... O que aconteceu ali... Ô, apoiador, quem trair... Não, peraí, 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 peraí. Que é nóis. Não, a gente tem que dar o crédito pro, tipo, os Warren Buffet, pro Bill Gates. Era muito mais difícil ser bilionário na época deles. Tá. Agora qualquer um é bilionário. O que aconteceu com o Jay-Z, realmente, é que ele já tinha, digamos... Quero se conhecer algum trilionário. 800 milhões. O Jeff Bezos, em breve. O Jeff Bezos vai ser trilionário. É... O Jay-Z já tinha, sei lá, vamos dizer que ele tinha 800 bi-milhões. E aí ele vendeu o Tidal por 297, que são quase 300 milhões. É isso. Ele virou bilionário. É. Não, mas quanto que foi? Quanto que ele vendeu o Tidal? 2,97. 2,97 milhões. Beleza, então ele já tinha 900 milhões na conta, né? Exatamente. Uma boa venda. É, eu acho que é, porque o Tidal... O Tidal deve ser o quê? Sei lá, o quinto streamer... O Tidal não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Eu gosto do Tidal, eu acho... Então, a gente tá falando de Brasil, né? Eu não sei o que o Tidal é nos Estados Unidos. O Tidal não deu certo, porque a premissa do Tidal era que, tipo, os artistas iam colocar conteúdo exclusivo lá dentro. Só que os artistas não são donos do próprio catálogo. Então, os artistas que se comprometeram a colocar conteúdo exclusivo lá dentro nunca fizeram isso. São irrelevantes, tipo o Bronx. Não, não tô falando que... A Rihanna é a mesma coisa que o Bronx. Não tô falando isso, caralho. Eu tô falando que são artistas independentes, economicamente relevantes. Independentes são... Mas se você pensar aqui, quanto que o Facebook pagou pelo Instagram cinco anos atrás? Ah, foi na faixa do bilhão, não foi? Muito mais. Muito mais. Não, acho que foi dois bilhões na época. Então, beleza. Dois bilhões. Comparado com duzentos e noventa e sete milhões? Sim, porque o Tidal já tava avaliado bem abaixo do que ele tinha sido avaliado uns anos antes. Ele já tava afundando. Então, mas beleza, é um fracasso de trezentos milhões. É um fracasso. É um fracasso de trezentos milhões, exato. É, eu fiquei do tipo... Eu acho que é mais pra enterrar a marca ou alguma coisa de um ano. Sim. Ou agregar alguma outra. É, o Tidal que é a plataforma que melhor remunera os artistas. Olha o nível dos Estados Unidos. Tem até teorias que é pra ele ficar brother do Jay-Z. Bem possível. Do Jay-Z. Muito provável. Muito provável. Muito provável. É o clube do exército, né? Sim, é o clube. É o clube de milionários, clube de bilionários. Porque você ter dinheiro, no caso dos nerds, entre muitas aspas, porque não quer dizer que eles sejam nerds, mas o caso da galera da tecnologia é essa, né? Você tem muito dinheiro, mas você é visto como um nerd porque você fez seu dinheiro na tecnologia. É uma coisa meio Silicon Valley. A série. Mas sabe o que eu acho mais possível de todas as possibilidades? O Jay-Z vendeu só pra ser bilionário. Ótima, ótima, ótima teoria. Só pra entrar no clube dos bilionários. Claro. Que é mais um clube. Vou encerrar esse Drops, então. Vamos embora de lancha. Tem alguma consideração final? Não, eu quero um bilhão. É. Eu quero um bilhão. Não, eu não quero um bilhão. De qualquer coisa, um bilhão de qualquer coisa. Eu queria... Não, vou dar uma edição, Estevão. Por favor, termine com Keep Coming Love, do Amaury Júnior. Não pode, vai travar, amor. Vai travar o Drops. Mas se você cantar... Eu tinha que ter um Keep Coming Love. Keep Coming Love. Keep Coming Love. Com o Carlos. Hoje vocês viram o episódio com o Carlos. O Caio da direita. Sem falar de marxismo. Eu não quero... Só falando de ações. Eu não quero um bilhão, mas eu quero o Adidas do Tauli. Não, eu quero um bilhão de qualquer coisa. Não, um bilhão de qualquer coisa. Um bilhão de... Bitcoin, de cachorro. Se você receber um bilhão de... Um bilhão de microfones. Pintos do Rammstein. Ah, mas eu... Porra, tô rico. Dá pra vender, olha, um bilhão de pintos. Um bilhão de pintos? Na pandemia, que a galera... Se eu vender dildo... Se eu vender como dildo genérico por um dólar cada um, eu tenho um bilhão de dólares. A galera aí, ó. Galera na casa. O difícil é vender um bilhão de dildos, né? Pois é. Porque você precisaria de um sétimo do mundo comprando. Exato. Vamos encerrar mais esse Drops. A não ser que as pessoas comprassem vários itens. Não, mas um bilhão de dildos daria pra fazer uma bela grana. De alguma forma, daria pra fazer alguma grana. E eu quero dizer que em mais um Drops que a gente começa com política... E termina... E termina com um vibrador. Esse é o Brasil que a gente... É o Brasil que toma no cu. É isso aí. Até a próxima aí, galera. Tchau. Tchau. Até cansei. Tchau. 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 Tchau.